Quando este calendário aqui do campeão começou, houve um bug com o cristal de ser quase invulnerável. Apenas ignorem o jogo que está em inglês por enquanto. Que abrisse o cristal, dava as fichas, mas depois apareciam. Foi um bug do primeiro dia, que ainda estamos à espera de compensação para quem abriu antes de ser corrigido. Mas podem ver que entretanto já estamos no terceiro dia, e este cristal está aqui mais presente ao longo de todo o calendário. Que tem chance da titana em 7 estrelas, que é parte boa, mas também garante a shield 7 estrelas. E depois aqui no final temos este seletor entre coisa, colossus e corco. Portanto, há garantia de 2 7 estrelas, e a chance muito raríssima de um terceiro 7 estrelas. Só que a parte mais confusa é em relação aqui aos cristais de quase invulnerável. Porque por um lado houve o bug, que então confundiu as coisas. E também há o aspecto muito semelhante das fichas e moedas do secundário. Portanto, vamos por partes. Vamos primeiro começar com a parte do secundário, que é o que está então a causar mais dúvidas. Porque existem estas moedas do maestro. Para quem não viu, por exemplo, o guia rápido secundário, já está traduzido, que é a parte boa. Mas estas moedas áureo são usadas para escolher os caminhos dentro do próprio secundário. Cara do maestro, dourado também, mas tem esse uso específico. Depois há aqui mais para baixo outro evento, que é que invadiu os portões. Tem estas prateadas, que não causa tanta confusão, porque não é exatamente igual às outras. Mas aqui é a cara do nefária e é a moeda cestércio. Portanto, só aqui para perceberem, estas duas moedas são diferentes das moedas que se conseguem dentro do cristal. Podem ver aqui que eu tenho duas e depois ali duzentas. E depois tinha ali no final a que é do secundário. Portanto, podem ver que aqui temos esta moeda que é o medalhão de dedicação. E este que é a ficha de sangue, suor e lágrimas. E pode não aparecer aqui, e por isso é que vamos abrir também o cristal, mas esta aqui dourada é do calendário. E é a cara do campeão do universo. Enquanto aqui é uma gota. Basicamente, sangue, suor e lágrimas faz sentido. E o cristal em si estará aqui na aba dos especiais. Onde podem ver que, diz ali, chance de uma titânia, sete estrelas e o ícone seletores e tudo mais. Porque, grande parte das vezes, nós não vamos conseguir titânia. A ideia mesmo, por ser quase ou praticamente invulnerável, é abrimos, mas na verdade não abrimos. E dá então aqui um medalhão. Portanto, podem ver aqui, prémio de consolação com uma medalha, ou medalhão de dedicação. E 100 da ficha de sangue, suor e lágrimas. E podem aqui ver um pouco melhor que é a cara do campeão do universo. Portanto, essa é a confusão. E depois então de selecionar aqui, porque a maior parte das vezes vai ser mesmo isto. Se não mesmo sempre. É aqui que vão à loja. E depois tínhamos aqui a ideia do posto comerciante, apesar de não ser exatamente isso. E é aqui que, ao trocar 18 desses medalhões, vão conseguir a desilfe sete estrelas. Eu assumo que seja, por exemplo, exemplar também sete estrelas. Destruidor talvez seis estrelas. Cavaleiro talvez também seis estrelas. Isso eu não sei. Mas todas elas vão custar 18, porque no calendário há 20 cristais. Portanto, eu, por exemplo, soube do bug. Portanto, eu neste momento de três cristais, tenho três medalhões. Porque eu só abri depois de ser corrigido. Vocês, por exemplo, devem ter, se então tiveram esse bug, ter dois medalhões, a partir de agora. Mas, a parte boa é lá está. Isto precisa de 18 e há 20 cristais. Portanto, na pior das hipóteses, têm menos um medalhão de segurança. E é por isso, por exemplo, que isto está também no posto comerciante, que é. Se nós fechermos, temos aqui a ideia de trocar um medalhão que sobrasse. Quer o 1 com esse bug, quer os dois, se tiverem mesmo conseguido tudo como eu. E podem conseguir um bocadinho de mistério. Pronto, ok, é bom. Mas, depois então, as fichas de sangue, suor e lágrimas, é para trocar aqui. Podem ver que temos aqui títulos. O título de Beefcake, de bombado. Depois, imagens de perfil do Colossus, do Korg, da Tchilf, do Coisa e da Titânia. Ou seja, os campeões em si, que são então parte deste evento, exceto o próprio campeão do universo. E temos aqui também para trocar por fragmentos de campeões. Agora, estes fragmentos são os fragmentos do evento secundário. Portanto, podem fazer se quiserem. Há fragmentos ao longo de todo o secundário. Portanto, não o vejo a ser obrigatório. Mas, pensando então em usar o máximo destas fichas de sangue, suor e lágrimas possível. Tendo em conta que cada vez que há bem um cristal, dá pelo menos 100. Não sei se, por exemplo, ao conseguir a sorte de uma Titânia, conseguem, por exemplo, 200, 300, o que for. Mas, pensando então em 2000 destas fichas, conseguem apenas aqui comprar 4 imagens de perfil. Ou comprar, por exemplo, 2 títulos e 2 imagens de perfil. E é um pouco mais a vossa escolha, mas vai está. Em cosméticos, a parte mesmo mais importante é aqui a Tchilfe. Só não confundam com as moedas do secundário. E já que estávamos ali também no posto do comerciante, se calhar estão com algumas dúvidas em relação a usar os tickets do banquete. Se querem então guardar para o Sinistro. Se querem ir para o cristal do banquete. Se querem ir para o ouro. E tudo mais. Mas é aí que entra este vídeo, que eu também achei que seria importante fazer. Porque há muitas dúvidas aqui no ar, também semelhante aqui ao tópico da Tchilfe. Por isso, fico por aqui. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Fui!